Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele 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 se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Não importa pra onde você foi Se na escuridão na noite, ele apaga o seu passado, e não desiste de você, ele se importa, ele compreende, nunca viu amor tão grande assim, senti você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim, ele não desiste, não desiste, ele não desiste.